Obrigado. A gente pode também ver quem está aqui. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal para, tanto, aperta o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Por favor, considero aprovado a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, temos vários requerimentos, que já iremos apresentá-los. Primeiramente, submeterei os requerimentos de autoria dos membros dessa comissão. Quero saudar aqui todos os membros presentes. deputado Enes Cândido, nosso vice-presidente, deputado Luizinho, deputado grego da Fundação, muito obrigado. É fundamental essa nossa primeira reunião para começar as primeiras deliberações. Então, sobre a mesa, requerimento do deputado grego da Fundação. O deputado requer, nos termos do artigo 100, inciso 6, do regimento interno, seja realizada a visita ao Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela, no município de Muriaé, para combater a infraestrutura, conhecer a infraestrutura da instituição e os serviços oferecidos à população. Consulto se podemos submeter a votação em bloco, fazer a leitura de todos. Perfeitamente. Sigamos, portanto. Requerimento, deputado grego da Fundação, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater com a Secretaria de Estado de Saúde as ações desenvolvidas no Estado relacionadas com políticas de prevenção, diagnóstico e controle do câncer. Requerimento de autoria do deputado Alê Portela requer, seja realizada a audiência pública para debater a regulamentação do teste genético junto aos órgãos envolvidos no controle e prevenção do câncer, bem como nos hospitais e clínicas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais. Ainda da deputada Alê Portela, solicita audiência pública nesta comissão para debater a gratuidade no transporte público dos pacientes e seus acompanhantes aos locais de tratamento. Em votação, em bloco, todos os requerimentos apresentados. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Dando continuidade, apresentarei requerimentos de minha autoria e, na sequência, passarei a presidência ao deputado Enes para que sejam apreciados. Mas, primeiramente, gostaria de fazer a leitura, deputado Enes. São os seguintes. De minha autoria, requerimento que solicita visita desta comissão a todos os hospitais do câncer em Minas Gerais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Cerca de 80% dos pacientes do câncer dependem do Sistema Único de Saúde. Nós temos todos os dados aqui. Segundo o Inca, a maior parte dos hospitais de câncer em Minas Gerais são filantrópicos que sofrem com os desafios da gestão do SUS. Adoção de novos medicamentos, tecnologia defasada também de procedimentos oncológicos. Ainda assim, desenvolve um trabalho humano e de acolhimento do paciente com câncer. Portanto, torna-se necessário para o trabalho dessa comissão conhecer em loco a estrutura de todos os hospitais no Estado. Outro requerimento de mentoria. Requer que seja realizada audiência pública para debater a radioterapia e a radioterurgia em Minas Gerais. Nós justificamos aqui o não cumprimento da lei de 60 dias, que garante o atendimento de 60 dias quando o paciente é diagnosticado com a doença. Outro requerimento de mentoria. Requer audiência pública para debater a implantação da primeira política de atenção à oncologia pediátrica. Outro requerimento de mentoria. Requer que seja realizada audiência pública para debater o descumprimento em Minas Gerais da lei dos 30 dias que garante ao paciente com câncer a realização dos exames para confirmar o diagnóstico em até 30 dias da suspeita. Os obstáculos e deficiências na jornada que o paciente precisa percorrer para ter direito, respeitado e a construção dos centros de prevenção ao câncer que garantem o diagnóstico precoce. Mais um requerimento de minha autoria. Requer, nos termos do regimento interno, seja realizada visita ao 11º mutirão de prevenção da associação presente, no dia 14 de abril de 2023, no município de Montes Claros, para verificar se há atuação do Estado nos eventos de prevenção ao câncer, ouvir a população e as entidades, levantar informações e dados sobre as ações e o acesso da população às informações e aos exames preventivos na região do norte de Minas. Outro requerimento de minha autoria, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Uberlândia para debater o cumprimento na cidade da lei dos 30 dias, da lei dos 60 dias, da lei que assegura a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia a todas as mulheres a partir da puberdade, e não mais a partir dos 40 anos ou com o início da vida sexual, da lei sobre a saúde do homem e a realização dos exames de detecção do câncer de próstata, a demanda de radioterapia e radiosirurgia, toda a jornada do paciente, desde a prevenção, exames diagnósticos, consultas com especialistas em cirurgia, quimioterapia, acesso a novos medicamentos e terapias, nutrição, reabilitação e cuidados paliativos. Mais um requerimento de minha autoria. Eu requer, de acordo com o regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a lei dos 60 dias em Minas Gerais que garante o paciente com câncer e iniciar o tratamento no máximo de 60 dias. Mais um requerimento de minha autoria. Requer, nos termos do regimento interno, artigo 100, ciso 5, seja realizada audiência pública no município de Uberaba para debater o cumprimento na cidade e na região da lei dos 30 dias, dos 60 dias, a lei que assegura mamografia, citopatologia, colonoscopia em todas as mulheres a partir da puberdade e não mais a partir dos 40 anos ou com o início da vida sexual. Da lei sobre a saúde do homem, realização dos exames de detecção do câncer de prótese, demanda de radioterapia, radiotirurgia, toda a jornada do paciente, desde a prevenção, exames de diagnóstico, consultas com especialistas, cirurgia, quimioterapia, acesso a novos medicamentos e terapias, nutrição, reabilitação e cuidados paliativos. Outro requerimento de minha autoria é que seja realizada audiência pública no município de Ituiutaba para debater o cumprimento na cidade e na região, já mencionado aqui nos requerimentos anteriores, a lei dos 30 dias, dos 60 dias, e todas as questões que envolvem aqui o acesso ao tratamento, medicamento, consultas com especialistas. e eu queria só ressaltar, antes de passar a presidência, o deputado Eunes. Obrigado, senhor presidente. Só queria... Os deputados e deputadas aqui presentes se aprovam e quem aprova os requerimentos do deputado Elismar Prado permaneçam como estão. Retorno à presidência o deputado Elismar Prado. Agradeço o apoiamento de todos os membros da comissão. Quero ressaltar apenas uma questão. Nós estamos fazendo levantamento de todas as entidades, os movimentos de apoio ao paciente oncológico em Minas Gerais. e só deixar registrado aqui que todas as entidades de defesa dos policiais com câncer, hospitais do câncer, defensoria pública, ministério público, saibam que, desde já, todos têm assento permanente em todas as reuniões desta comissão, especialmente as audiências públicas e reuniões com convidados. E, além da lista de convidados cadastradas, deixamos no corpo do requerimento de audiências e reuniões que a comissão vai ouvir todas as entidades, hospitais, pacientes que tiverem interesse. Eles terão participação garantida. Digo isso em função de requerimento de audiência pública, que nós apresentamos vários, especialmente para discutir as questões que envolvem o Hospital Elian Gote, em Uberaba, que já enviamos à lista de convidados, mas que, em todas as reuniões, todas as entidades, movimentos, ministério público, defensoria pública, estão todos convidados a participar desta comissão, principalmente as audiências públicas, e terão direito à voz nos microfones desta comissão. Nós temos mais um requerimento? Deputado Eundes, quer apresentar um requerimento? Está em elaboração. Deixo a palavra franca aos deputados, enquanto a consultoria elabora o requerimento. Pela ordem, presidente. Pois não. Bom dia. Deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Luizinho, a quem nos acompanha também, pela TV Assembleia, quem vai nos acompanhar posteriormente, pelo site. Para mim, como voluntário da Fundação Cristiano Varela, o Hospital do Câncer de Muriá, é, acima de tudo, uma honra poder participar desta comissão, que é a primeira vez nesta casa que há uma comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer. Fica aqui o meu agradecimento ao nosso presidente, Tadeuzinho, aos demais membros desta comissão, e dizer, em meu nome, em nome dos demais pares, que nós vamos estar muito empenhados, tendo em vista que todas as moléstias que afetam o ser humano precisam de atenção. Mas o câncer é uma das doenças que precisa de agilidade, de pressa no diagnóstico e no tratamento. Fundação Cristiano Varela, uma instituição com mais de 20 anos de atuação na zona da Mata Mineira, responsável por mais de 200 municípios no estado de Minas Gerais, um hospital do SUS, um hospital público, que tem diversas ações, e muitas obras sociais. presidentes e demais membros, precisamos avançar e avançar muito nos exames de diagnóstico, algo que atrasa e muito o início do tratamento do câncer. Pouca gente sabe. Mas hoje, quando um paciente, vou dar um exemplo aqui, nós homens, vamos a um urologista e ele passa, deputado Luizinho, prescreve lá um exame para detectar se o paciente tem ou não a sua próstata alterada, esse primeiro exame ele fica ainda dependendo do seu município, da sua secretaria municipal para liberar a realização do mesmo. Isso tem demorado e demorado bastante e nós sabemos que o início do tratamento do câncer, ele compromete muito a taxa de êxito de cura. É importante que a gente avance com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde, para que esses exames iniciais sejam também custeados pelo SUS Enes Cândido. Porque hoje o que acontece? O paciente chega em uma instituição oncológica com esse pedido, ele faz o exame e se o exame der negativo, essa instituição não é ressarcida, ela só recebe, Luizinho, se o exame der positivo. E quando ele dá negativo, quem custeia? Quem paga? Então nós precisamos incluir isso no custeio do SUS para agilizar o tratamento. Hoje a Fundação Cristiano Varela, como outros hospitais, fazem diversas campanhas para que ajude a custear esses exames, ajude a custear a Casa de Apoio, que é uma casa de hospedagem para os pacientes e seus familiares de outros municípios, e é custeado gratuitamente pelas campanhas de doação. E eu gostaria de, ao abordar esse assunto, externar o meu agradecimento a todas as pessoas, presidente Elismar, que doam espontaneamente, não só para a Fundação Cristiano Varela, mas para as diversas instituições de caridade do nosso Estado. Quero registrar aqui o meu agradecimento aos organizadores de um leilão beneficente que foi realizado no final de semana passada, gerando um volume expressivo de renda para as obras sociais da Fundação Cristiano Varela. Eu muito obrigado a todos que têm esse coração solidário e reafirmar que cada centavo doado ele tem o paciente oncológico como o seu destinatário. Obrigado pela atenção de todos. Agradeço e parabenizo o deputado grego da Fundação. Vamos submeter aqui mais um último requerimento, aproveitando o quórum. Requerimento do deputado Enes Cândido, o deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 100, inciso 9, artigo 23, seja encaminhado ao presidente da comissão intergestores bipartite em Belo Horizonte e ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações consubstanciado nas alterações normativas que constarão das pautas das reuniões da CIB antecipadamente. Requerimento deputado Enes Cândido. É comissão intergestora. Então, submeto o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Sr. Presidente. Quero ressaltar, deputado Enes, rapidamente, dizer que é de praxe aqui, creio que até regimental, todas as comissões têm o costume de receber os requerimentos e nas reuniões posteriores submeter a apreciação. Mas aqui será diferente. Como quem tem câncer tem pressa, nós aqui temos muita pressa também. Todos os requerimentos que aportarem aqui à comissão terão tratamento rápido, para que a gente possa já imediatamente apreciar e colocar rapidamente, imediatamente, em votação. Será assim nas nossas reuniões, que a gente sabe que é importante para os autores, para que eles possam dar prosseguimento prosseguimento às ações de todos os assuntos concernentes à defesa do paciente oncológico. Pois não, V. Exª, deputado, dentro desse cândido. A sua fala, Sr. Presidente, ela converge com a minha solicitação ao senhor aqui nesta manhã. Nós estamos digitando mais dois requerimentos, que são duas visitas, já que eu vi os colegas solicitando visitas ao serviço de câncer da região leste, lá em Governador Voladares, dentro do Hospital Bom Samaritano. E é o de Teoflotone, também, que está com alguns problemas lá de habilitações, já tem lá o acelerador linear, mas está com problema de habilitação. Então, é uma solicitação, dois requerimentos para visita desses dois serviços. Aí eu estou fazendo um requerimento verbal para apreciação dos colegas, até que os colegas aqui atrás nos digitem. Então, são visitas em quais? São dois hospitais, credenciados já com alguns problemas, em Governador Voladares e em Teoflotone. Pois não. Já apresentado oralmente o requerimento, já está chegando aqui. Submeto aos três requerimentos em bloco e indago aos deputados que aprovem e permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Quero em tempo corroborando com as palavras do deputado grego da Fundação, que fala da sua preocupação quanto à morosidade, a dificuldade que a pessoa tem de ter acesso aos exames para o diagnóstico. É uma verdadeira crueldade, uma via cruz. Nós temos muitos casos de pacientes que levam até mais de seis meses para obter um exame, um diagnóstico. Imagina só. O exame é para detectar uma doença tão devastadora, que é uma doença considerada emergencial, não pode esperar de forma alguma. Por isso nós temos a lei dos 30 dias, para o diagnóstico, temos exames em 30 dias, e para o tratamento a lei dos 60 dias. o paciente quando leva meses, e geralmente o que acontece nos casos de morte são diagnósticos tardios, a pessoa já tem o câncer, a doença em estágio muito avançado, isso diminui as chances de cura, e todo o tratamento, os custos do tratamento. Não é brincadeira, nós não podemos admitir que uma lei, duas legislações, e temos outras, mas essas duas são fundamentais, elas não podem existir apenas no papel. Uma lei aprovada pelo legislador para defender o paciente ocológico, para garantir o direito dele à vida, simplesmente ser ignorada, é inadmissível. E essa comissão vai insistir muito nesse sentido, que o Estado de Minas Gerais, além de respeitar e cumprir a lei que protege o paciente oncológico, as pessoas, para que elas possam buscar ali os exames. Nós temos que ter uma política séria no Estado, e o deputado grego da Fundação falou muito bem. E a questão que salva vidas mesmo, nós sabemos que é a prevenção. É fundamental que nós tenhamos os centros de diagnóstico, de prevenção, e que também o Estado possa fazer a busca ativa. Então, é fundamental, queria apenas ressaltar, parabenizar, e que nós vamos realmente insistir muito nisso, para que Minas Gerais respeite toda a legislação referente à defesa do paciente oncológico, principalmente à lei dos 30 dias, dos 60 dias. Isso é o mínimo. É o mínimo a pessoa ter acesso a um exame para diagnosticar e depois rapidamente ter acesso ao tratamento. Esse é o mínimo de dignidade, nós sabemos que é desumano o descumprimento, ignorar totalmente essa legislação, ela não pode estar só no papel. Eu sempre repito, o direito não pode ser só formal, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, é isso que as pessoas esperam, e essa comissão vai insistir muito nisso, muito nisso. Isso não depende de nenhuma relação com o governo, seja qual for. Essa é uma obrigação do poder público, do Estado, seja qual for o governante, é uma obrigação de todos nós fazer cumprir a lei, e é o dever dessa comissão de fazer a proteção do paciente oncológico de Minas Gerais. Então, parabéns, deputado grego da Fundação, e deixo livre a palavra, antes de encerrar a reunião, se alguém desejar fazer uso. Deputado Luizinho, pois não. Bom dia a todas e a todos, cumprimentar você, Elismar, e a todos pela iniciativa de criar essa comissão, viu, grego? Cumprimentá-lo também, um lutador aqui, uma luta nobre, eu dizia aqui, dizia, se ele é médico, eu falei, não, sou voluntário. Mas também, ao Enes Cândido, parabéns, todos que ajudaram, contribuíram para a gente ter essa comissão, viu, Elismar, porque a gente sabe o desespero, que é o sofrimento, que é, não sofre o paciente, sofre a família, sofre os amigos. Mas, eu fui, lá na minha cidade, assim como o grego, também fui prefeito lá, nós implantamos lá, Elismar, o tratamento de câncer, eu tive a felicidade de ser prefeito, enquanto nós implantamos na Santa Casa, a químio, a rádio, e lá, nós temos um bom exemplo de que funciona, sabe, Elismar, se você chega com os exames prontos e tem um diagnóstico de manhã, você começa a fazer o tratamento à tarde, nós não temos filas para iniciar o tratamento de câncer, em Alfenas, na minha cidade, onde eu fui prefeito, implantamos o serviço, não tem fila, qualquer um que chegar na Santa Casa de Alfenas, um serviço que nós implantamos, se você identifica o câncer de manhã e tem os exames prontos para começar a rádio, a químio, nós começamos no mesmo dia, viu, prefeito? Então, nós temos exemplos de cidades que é possível fazer, se a gente consegue fazer em uma cidade no mesmo dia, como que o Estado não vai conseguir? Ou seja, não é uma coisa impossível de ser realizada. Eu estou dizendo a importância, nós temos uma experiência de ter implantado o serviço na nossa cidade, e nós conseguimos, hoje, fazer o início do tratamento do câncer no mesmo dia, se tiver os exames prontos, se identificar de manhã, começa a tarde. Então, é possível, é possível a gente fazer com que o tratamento não só seja 60, que é muito tempo, 60 dias para uma pessoa que está esperando o tratamento de câncer é muito tempo, um dia, um dia, apenas já faz diferença. E, pior, o psicológico da pessoa, saber que ela está com a doença e não começou o tratamento, porque a doença mora mesmo na cabeça, não é, mora aqui no cérebro. Então, você imagina a pressão psicológica dessa pessoa, o sofrimento dessa pessoa esperando o tratamento, sabendo que a doença está evoluindo. Então, é uma causa mais do que justa e nobre. E eu também tenho contribuído para isso, sabe, Elismar, viu, Greco? Nós vamos, Vênis, fazer um, acho que um dos primeiros encontros de todos os hospitais filantrópicos e Santas Casas em maio, junto com a Federação. Somos 450 hospitais filantrópicos ou Santas Casas em Minas Gerais. E nunca reunimos os hospitais em uma reunião de trabalho, Elismar, para a gente dividir em temas e conversar com os hospitais e ouvir os hospitais, para a gente contribuir também para melhorar o atendimento de câncer e de todas as outras doenças, porque é preciso discutir a rede, discutir o atendimento. Os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, geralmente são centenárias, prestaram relevantes serviços ao nosso país e não são ouvidos. Hoje estão endividados, muitos endividados no consignado, não sei se é o caso da fundação, que nós, os hospitais foram enganados pela política do governo anterior, que começou a emprestar dinheiro consignado para esses hospitais filantrópicos, descontado na fonte, que não tem nenhuma inadimplência, desconta no repasse do fundo MAC, a um juro de 0,8% mais Selic. Então, era 3%. Selic mais 2%. Hoje é 12%, 13% da Selic. Então, é 13% mais 0,8%. Aquilo que era um bom empréstimo no consignado virou um assalto às entidades. Hoje, as entidades têm uma dívida, cerca de 5 bilhões, 5 bi, os hospitais nossos devem. E os bancos estão lucrando valores exorbitantes, absurdos, e uma verdadeira extorsão das casas, e descontado na fonte. Então, é preciso discutir isso. Não tem dinheiro. Eu tenho discutido. Eu falei com o Padilha, eu falei com o ministro, falei com o Elvécio. O BNDES deu porque não vai receber 5 bilhões para as americanas antes de quebrar. 5 bi. Não vai receber nunca. Prestou? Por que esse dinheiro não pode ser revertido aos hospitais? Não pode também fazer um programa dessa natureza? Então, o que nós estamos propondo, uma das propostas que nós vamos apresentar, que o BNDES, o governo federal, cumpre essa dívida, refinancia essa dívida, refinancia essa dívida, ajuda os mais baratos, e assim ainda vai lucrar em cima dos hospitais. Que é um absurdo o banco lucrar em cima do câncer. Que é isso que eles estão fazendo. Porque não tem nada de implência. Você vai lá, empresta o dinheiro, tem um juro abusivo e sacrifica os hospitais. Então, para concluir, quero fazer esse convite. Nós vamos estar dia 11, dia 12. Estamos organizando um grande seminário. Talvez seja o primeiro seminário que você reúna todos os hospitais filantrópicos, todos os santas casas, para discutir os problemas de cada um. A questão do SUS, as sobreposições de ações, vai se criando programas, 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 mas não se respeita os hospitais. Os hospitais poderiam ser a base de todos os serviços de especialidade, de SAMU, serviços que foram criados dos consórcios, os hospitais poderiam fazer esse papel, mas vai se criando programas, vai se criando centros, vão se criando outros serviços e você vai dividindo o SUS, que deveria ser o único. As santas casas, aqueles maiores, os hospitais filantrópicos, vivem da voluntariedade, vivem do amor das pessoas, elas têm um papel nesse nosso estado, nesse nosso país, que é por isso que chamam Santas Casas de Misericórdia, numa época em que não existia SUS. Antes de 88, é bom que a gente relembre, você só tinha tratamento se você pagasse, ou se você estivesse trabalhando, era segurado pelo NSS. Quem que socorria? As santas casas. Tratava dos indigentes, era tratado como indigente, porque era o pobre que não podia pagar. Aí surgiram as santas casas de misericórdia. Então, elas têm um papel que tem que ser respeitado, centenário. Podem ficar criando novos serviços, novos serviços, novos serviços, novos serviços, sendo que esses hospitais poderiam realizar esse serviço, ouvir essas santas casas. Então, numa época em que a gente não tinha o SUS, que só aconteceu no Brasil a partir de 88 da Constituição, por iniciativa do Sérgio Arouca, um deputado PCB, que criou um único artigo que transformou a saúde no Brasil como um direito... Um direito... Muito obrigado, prefeito. Muito... Um direito universal. Então, esse debate nós vamos fazer no dia 11 e 12, ouvir e dar valor aos hospitais, especialmente esse endividamento. Tem hospitais na minha cidade, por exemplo, hoje um consignado da Santa Casa, cerca de um milhão e meio que você paga por mês de dinheiro limpo que sai da conta da prefeitura, vai direto para o banco, nem chega na Santa Casa porque já desconta na fonte. Então, é uma possibilidade que, às vezes, ao invés de você dar mais dinheiro, se você refinanciar essa dívida, Elismar, você salva os hospitais e melhora o tratamento do câncer. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, viu, Elismar? E vamos estar juntos às visitas técnicas. Já fui convidado aqui pelo Greco. Eu faço questão de visitar, de conhecer, de saber o que está funcionando, como está funcionando. Minha militância maior é saúde. Minha vida inteira, especialmente, foi dedicada, uma das nossas bandeiras foi a luta pela saúde. Então, faço questão de fazer essas visitas, viu? E parabéns. E para a gente saber também, não é, presidente, o que está dando certo em Alfinas? É. Trazer para cá. Com certeza. Parabéns, a Tati. Eu faço questão de ir lá, de conhecer, porque é uma experiência que deu certo. Porque uma coisa que eu fiz, é um debate mais técnico, quem está nos assistindo, Elismar, mas uma coisa que nós fizemos, às vezes, a gente não atina muito para isso, mas nós unificamos os serviços. Por exemplo, eu defendo que... Eu fui prefeito três vezes na cidade. Então, eu defendo, por exemplo, que você tenha um único serviço de especialidade. Eu não defendo essa saúde primária, secundária e terciária. Você fala isso para a pessoa, primária, a pessoa acha que essa pessoa... Isso é coisa de escola, primário, que não funciona. Então, a terminologia já não é boa. Você fala, você vai da saúde primária. O povo enche a boca para falar de saúde primária. Você fala isso para o cidadão, eu falo, primária, eu quero ir no terciário, eu quero ir no especialista. Quer dizer, até a terminologia não é boa. Então, só temos na nossa cidade hospital e PSF. Não tem secundária. Não precisa criar um centro especializado para expor no hospital. Para que vai criar um centro especializado para algum tipo de doença? Aí tem a prefeitura, o centro especializado, o consórcio, dois hospitais. Criamos só. Então, não tem. O Fenas, por exemplo, não tem. Tudo a gente compra da Santa Casa. Tudo é da Santa Casa. E outra coisa, é muita questão de gestão também. Porque as santas casas são filantrópicas e imunes tributariamente. Então, se um prefeito contrata um serviço a partir do hospital, ele tem 22% de desconto. É barato. Para que ele vai criar o serviço? Chega lá, cria um mundo de um serviço caro, sendo que ele pode comprar do hospital. Ele quer escala. E eu falo sempre, jabuti não dá em árvore. Se o governo federal chega na sua cidade e diz para você que você pode contratar um serviço de saúde sem pagar a parte patronal, para que você vai pagar? Ah, porque eu quero ter o meu serviço com a minha plaquinha, que é a plaquinha do nome do prefeito. Isso também é um problema. Às vezes, o problema está nas vaidades do administrador. Eu quero criar um centro de serviço para chamar de meu. Aí, eu não converso com a Santa Casa, aí eu crio um outro serviço. E quem paga a conta somos nós, os contribuintes. Então, é preciso discutir a estrutura do SUS no nosso Estado, porque há muito prefeito cheio de boas intenções que quer fazer um monte de centro de serviço separados, porque não gosta do provedor da Santa Casa, e quem paga a conta é o SUS. Aí, quem vai... As filas vão pagar a conta. Então, nós também temos que analisar se a forma de administrar não está sendo prejudicial ao SUS. porque a gente não pode ter capricho no SUS. Falar assim, ah, não, eu não quero, não combino. O consórcio... Estou até me alogando aqui, porque isso é importante, Luiz Marcos. Talvez seja uma das causas da gente não ter um bom aproveitamento do dinheiro. Você chega no consórcio, por exemplo, às vezes o consórcio concorre com o SUS, aí o médico vascular vai lá, faz uma consulta, agora você tem que operar na Santa Casa. Aí fala, ah, eu não combino com a Santa Casa, eu não opero lá. Aí você tem que marcar outra consulta. Então, muito dinheiro, Elismar, vai pelo ralo, porque nós também, infelizmente, nós gestores, essa política de governo e não de Estado, o prefeito só tem quatro anos, então ele quer mostrar logo o serviço, ele quer fazer uma obra, e às vezes prejudica essa administração do SUS. como eu tive a experiência lá na nossa cidade, cheguei a ganhar um prêmio da ONU por reduzir a mortalidade infantil. Ah, vamos. Então, eu quero agradecer e dizer que quero contribuir com essa experiência. Vamos lá, que vamos ter que... Obrigado, deputado Luizinho. Só um minutinho para a gente encerrar. Te agradeço. Você terá todo o espaço aqui. Será importante mostrar o exemplo de Alfenas. Falando de Santa Casa, nós temos o exemplo da Santa Casa de BH, que é extraordinário o trabalho. Isso, conheço muito. E eu, deputado Elton Prado, criamos lá o Instituto de Oncologia, emenda nossa. Ele é a que mais atende o Estado de Minas, um terço dos pacientes de todo o Estado. É a segunda que mais realiza cirurgia. E com relação à lei de 60 dias, 60 dias é o máximo, mas se o médico determinar, pode ser feito a qualquer momento. Esse é direito do paciente. Mas sua experiência será muito importante aqui nessa comissão para que a gente possa fazer essa discussão que envolve as Santas Casas, que tem um trabalho extraordinário. E a gente estará aqui aberto para poder receber e fazer esse debate também. Santas Casas e todos os outros hospitais. Todos, com certeza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e a presidência agradece. Obrigado. 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 Obrigado.